Fala rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Depois de vários e vários pedidos, hoje chegou o grande dia Hoje vocês vão conhecer a história da primeira banda de arrocha do Brasil Hoje é dia de vocês conhecerem a história da banda Asas Livres Mas antes de ouvir, eu gostaria de pedir aqui pra vocês Se tiver alguma ordem dos cantores errada, que vocês não me xinguem É só comentar aqui embaixo que eu vou estar analisando seu comentário E vou fixar no topo, porque como vocês sabem A banda Asas Livres passou vários vocalistas E aqui pra mim foi uma história mais difícil que teve de eu trazer aqui pro canal Mas enfim, eu gostaria também de pedir pra vocês aí que não são inscritos aqui nesse canal Que se inscreva, deixe seu like, ative os sininho de notificações Que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E não se esqueça também de me seguir lá no meu Instagram Que é arroba emersonisley Lá você fica por dentro dos lançamentos E também fica sabendo antes do vídeo ser postado aqui no Youtube Um abraço e vamos a essa super história Outra coisa que eu queria deixar claro aqui pra vocês Que algumas fotos de alguns cantores eu não consegui achar Mas vocês vão entender o vídeo muito bem A primeira banda de arrocha do Brasil A banda Asas Livres foi fundada em dezembro de 1986 Em São Francisco do Conde, Bahia A banda foi criada pelos irmãos Jailto Barbosa, Gilson José Newton e Jurancy Santos Barbosa O nome Asas Livres surgiu quando ambos estavam procurando o nome pra colocar na banda E apareceu seu primo com o nome Asas Livres escrito atrás de sua camisa E o primeiro vocalista da banda foi Lauro Brasil E no início a banda Asas Livres era de Axé E o seu criador Jailto Barbosa sentindo que o Axé era muito competitivo Ele muda a banda Asas Livres para o ritmo de Seresta E foi a partir daí que Lauro Brasil começa a usar a expressão Arrocha, arrocha Que era pra apertar a parceira de dança E devido a essa expressão e a sensualidade da dança Surgiu um gênero que logo ia tomar conta de todo o Brasil O Arrocha E no ano de 1999 Lauro Brasil sai da banda E Jailto Barbosa faz o convite a Pablo Que na época tinha em torno de 14 a 15 anos Onde Pablo com a sua voz marcante reforçou mais o gênero E nesse mesmo período Jailto Barbosa junto com Alana Graziella Compôs a música Tudo Azul E com certeza a música Tudo Azul virou o hino do Arrocha E no ano 2000 a banda começa a fazer sucesso em boa parte do cenário nacional E em 2002 a banda lança um disco intitulado como O Fenômeno Onde na época o disco vendeu mais de 50 mil cópias E o Arrocha assim começa a ter nome em todo o Brasil E isso com o Pablo no vocal Tudo Azul Lindo como a cor do mar Com minha alma cheia de sentimentos Escreveres com sangue E diante de tanto sucesso a banda viu necessidade de colocar mais um cantor E entre os anos de 2002 a 2003 Nelsinho entra na banda Onde fica no vocal Nelsinho e Pablo E eles juntos gravaram um CD Em altas madrugadas Vou por aí Pra onde ir Pra que sorrir Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo Amo em silêncio No meu coração Amo em silêncio Amo em silêncio E no início de 2004 Pablo e Nelsinho Saem da banda Asas Livres E vão para o grupo Arrocha E várias pessoas consideram Pablo e Nelsinho Como uma das melhores duplas Que já passou pela Asas Livres E você Considera também E com a saída de Pablo e de Nelsinho Jailto Barbosa não perdeu tempo E logo trouxe Alain Delon e Rainey E nesse mesmo ano A banda participa do Domingão do Faustão E fica conhecida em todo o cenário nacional E em 2004 A banda Asas Livres Participa de um mega evento Chamado Reino do Arrocha em Salvador Aonde levou mais de 130 mil pessoas No parque de exposições Meu universo é você Ah, se eu puder Ter a chance De ser quem ainda me ama Toma conta de mim E envolve em teus braços E em 2006 Rainey sai da banda E quem entra É Alex Camargo Onde fica no vocal Alain Delon E ele É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor Sem maldade Em 2007 Alain Delon E Alex Camargo Sai da banda Para ir para o projeto A2 é bem melhor E a partir de 2007 A banda Asas Livres Começa uma série De sempre ter Três vocalistas À frente da banda E no mesmo ano Com a saída De Alain Delon E Alex Camargo Quem entra na banda É Rafinha Leo E Rodrigo Em 2008 Leo e Rodrigo Sai da banda E quem entra na banda É Cleiton Lima Onde fica no vocal Ele e Rafinha Em 2009 Entra outro vocalista Dessa vez Ramires Onde fica no vocal Rafinha Cleiton E Ramires E em 2010 Ramires sai da banda E depois de três anos fora Alain Delon Retorna mais uma vez Onde fica no vocal Rafinha Cleiton E Alain Delon E essa formação Ficou até o ano De 2012 O que é que eu digo Somos assim Somos assim Amor e paixão Duas metades Que se completam Os nossos desejos Beijo na boca Beijo na boca Dulceiro da pele Das juras de amor E no mesmo ano E no mesmo ano Alain Delon E Cleiton Sai da banda E quem entra É Jade Pires Onde fica no vocal Da banda Rafinha E Jade Pires E foi com essa dupla Que a banda Lança um CD Que estoura E a banda Volta com força No mercado E em 2013 A banda Lança um DVD No parque de exposições Em Salvador E uma promoção Com o jornal Correio São distribuídos Mais de 100 mil Cópias Do DVD Em 2014 A banda Volta a ter três vocalistas Dessa vez Alex Gomes Ex-Latitude 10 Entra na banda Onde fica no vocal Alex Gomes Jade Pires E Rafinha E no início de 2015 Os três saem da banda E quem volta Mais uma vez É Alain Delon E dessa vez Ele faz dupla Junto com o Léo Rios Que tinha acabado de sair Da banda Latitude 10 Início de 2016 Entra Tiago Lima De dois anos De dois anos fora E a banda Mais uma vez Passa a ter três vocalistas Onde fica no vocal Rafinha Rafinha Asas Livres E em 2019 Asas Livres Contrata Bruno Bruni E em novembro Rafinha sai da banda E no início de 2020 Bruno Bruni E nesse meio ir de 2019 A banda Asas Livres Surpreende a todos os fãs Com o projeto Retro Pablo e Asas Livres Pablo e Asas Livres Retro Só as antigas Dia 26 de outubro Salvador vai parar Saída de Bruno Bruni Da banda A banda Asas Livres Anuncia oficialmente Que Dan Matos É o novo vocalista E bom rapaziada Isso foi um pouco Da história da banda Asas Livres Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva em nosso canal Ative as notificações Que é pra você Se lembrar Toda vez que eu postar Vídeo novo Aqui no canal E também Não se esqueça De me seguir No meu Instagram Que é Arroba Emerson Islay Lá você fica Dentro dos lançamentos E também fica sabendo Antes mesmo De um vídeo ser postado Aqui no Youtube E comente aqui embaixo O que foi que vocês acharam Dessa história E qual história É que vocês querem Que eu traga No próximo vídeo Um abraço E até o próximo Tchau 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 Tchau